O sonho das menas azadas é o mesmo de todo dia Comer uma puta gostosa com roupa de academia Comer uma puta gostosa com roupa de academia Eu não quero saber, eu vou tacar Eu não quero saber, eu vou ter que tacar Se ela não for gostosa, a roupa que fez ficar Se ela não for gostosa, a roupa que fez ficar Se ela não for gostosa, a roupa que fez ficar Mas a branquinha eu tô comendo, a pretinha eu tô comendo A alta eu tô comendo, eu só quero tacar E se for eu não quero saber, eu só quero tacar E se for eu não quero saber, eu só quero tacar O sonho das menas azadas é o mesmo de todo dia Comer uma puta gostosa com roupa de academia Eu não quero saber eu vou tacar Eu não quero saber eu vou ter que tacar Se ela não for gostosa a roupa que fez ficar Se ela não for gostosa a roupa que fez ficar Se ela não for gostosa a roupa que fez ficar Mas a branquinha eu tô comendo, a pretinha eu tô comendo A alta eu tô comendo, eu só quero tacar dentro A baixinha eu tô comendo, a madrinha eu tô comendo E se foda eu não quero saber, eu só quero tacar com os adentro E se foda eu não quero saber, eu só quero tacar com os adentro E a branquinha eu tô comendo, a pretinha eu tô comendo A lourinha eu tô comendo, eu só quero me fazer adentro E se foda eu tô comendo, eu só quero tacar com os adentro